E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Uma semana de instabilidade começa novamente por causa de áreas de baixa pressão atmosférica lá no sul, no norte da Argentina, no sul do país, saindo para o Oceano Atlântico e se transformando em frente fria. Então, hoje até melhora o tempo em várias regiões de São Paulo. O litoral começou com chuva entre o litoral sul e o Paraná, melhorando durante o dia, períodos de sol com temperaturas chegando aos 28 graus, vai esquentar e a tarde por causa disso pode chover. Esquenta, vem nuvens e água isoladamente. Isso vale também para o interior. No litoral, 28 a 29. Na capital também. No interior do estado, 34 a 35 graus. Muito calor no interior, chuvas e trovoadas isoladas. Uma semana de muita variação novamente nas condições do tempo. Um abraço a todos. O Homem do Tempo